Um evento nosso muito importante, né? Palmitau sempre é uma cidade conhecida por suas festas, pela qualidade das suas festas. E ano passado, a gente teve a oportunidade de fazer um grandioso Natal. Primeiro Natal feliz em Palmitau, que a gente teve o envolvimento de vários setores da nossa sociedade, movimentando o comércio, movimentando o setor alimentício, o setor musical, em que a gente fez o Natal direcionado para a nossa população e também para os visitantes. No passado, só dados estatísticos, passaram por Palmitau mais de 20 mil pessoas, trazendo uma sazonalidade, trazendo uma economia diferente, uma renda diferente aí para uma injeção de economia no comércio local. Isso é muito satisfatório. E agora a gente vem para o ano de 2022 com a segunda edição do Natal feliz. Entre os dias 9, que é o dia do lançamento, do acender das luzes na nossa Praça da Matriz, até o dia 23 de dezembro. Dias muito importantes aí que a gente pede, aproveitando a audiência em massa da difusora aí na nossa região, pede para que toda a população, não só de Palmitau, mas também da região, venha, Palmitau, venha visualizar o espetáculo de Natal que aqui é proporcionado. A gente tem muita expectativa aí e espera muito dessa data aí tão simbólica para nós, né? Já embalando também com uma Copa do Mundo aí. Vai estar tudo bem misturado daqui a pouco, agora nesse finalzinho de novembro, começo de dezembro. Mas com certeza o espírito natalino tem que ser preservado, ainda mais nesse momento que a gente vive aí. Com certeza o Palmitau vai dar mais um show de organização e beleza para todos. Um pouquinho também, rodeio, circuito Rancho Primavera estará em Palmitau. Sim, Geraldo. A gente tem aí, avançando as nossas conversas, já para definição de shows, da grade de shows, rodeio em Palmitau em 2023 é uma realidade. A gente vem aí de três anos sem rodeio, dos anos 2020, 2021, 2022, em que a gente estava muito em cautela devido à pandemia, né? Mas a gente sabe que agora a gente vive um longo normal e que as festas têm que voltar. O rodeio também traz uma sazonalidade importante para o município, movimenta muito a economia local e com certeza traz para a população um entretenimento grandioso, né? Com grandes shows, com uma grande organização, com um grande público. Isso é importante para a nossa Palmitau. O evento de lançamento do rodeio deve acontecer agora no mês de novembro e logicamente a gente conta com toda a população para a gente poder fazer uma grande festa aí em abril de 2023. entre os dias 19 e 22 do mês de abril de 2023. Vem aí mais um rodeio na nossa Palmitau e com certeza vocês da Difusora estarão aqui nos prestigiando.